Música Estamos de volta com Educação e Saúde e aqui nos nossos estúdios da TV Alese está o professor Ilsever Matos, que é advogado, pesquisador e professor doutor de pós-graduação em Direitos Humanos e presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB. Estávamos conversando sobre a evolução do movimento no mundo e no Brasil. Queria que o senhor falasse aqui em Sergipe. O que o senhor tem observado? Bom, nos primeiros anos do governo Lula, a gente teve um arrefecimento de uma luta que foi construída desde a década de 80, especialmente a partir do surgimento do UNA, da União dos Negros de Aracaju e posteriormente do surgimento da SACI, Sociedade Afro-Sergipana de Estudos e Cidadania. Quando a gente tem a mudança do governo federal para um governo de esquerda, esses grupos começam a fazer parte do próprio governo. Então, a gente tem uma perda de mentes dentro do movimento negro do estado de Sergipe que vão para o governo em Brasília e começam a ser gestores públicos também. E aí, nesse período, surge um novo ator que eu considero importantíssimo na atualidade, que é o movimento de religiões de matriz africana, que dá um novo gás, um novo ar para o movimento negro no estado de Sergipe. Nesse período, as religiões começam a se apresentar mais no espaço público, sobretudo também porque, nesse período, os seus principais opositores ou contestadores, que são as religiões neopentecostais, algumas denominações desses grupos especificamente, Então, elas começam a entrar para o embate público. Então, a pauta racial começa a se conectar um pouco mais com a pauta das religiões de matriz africana. Isso, é. Especificamente com esses grupos que são considerados na legislação brasileira como povos tradicionais. Não é simplesmente uma religião. É um grupo com características próprias, reconhecidas pela lei, que tem, dentre as suas expressões externas, a religiosidade de matriz africana. Então, a partir daí, a gente começa a perceber uma maior articulação de grupos e movimentos em torno da temática racial e religiosa. Mais recentemente, a gente tem visto um crescimento muito grande da presença de mulheres negras e da juventude negra também nos movimentos. Isso tudo tem uma justificativa. O nosso país tem sido um país que está, efetivamente, pouco preocupado com a existência, com a vida da juventude negra. Os números apontam que o nosso país, mais de 70% dos jovens negros, correm risco de serem mortos. E os números apontam isso de forma muito incisiva, de modo que alguns autores, como, por exemplo, Aquilin Bembe, que é um camaronês, ele diz que hoje vivemos numa necropolítica, uma política de morte, que escolhe um sujeito, um corpo específico para matar, porque a sua morte geraria uma maior tranquilidade e paz para a sociedade. Imagine você, a gente admitir que alguém morra para que a gente tenha paz. Não pode ser o caminho ideal para uma sociedade melhor. Então, quando a gente pensa que o movimento negro hoje reivindica que o Estado não seja assassino dos seus jovens, que reivindica também que as mulheres negras que estão na base da pirâmide social são aquelas que mais sofrem com as diversas negações de acesso a direitos e bens, estejam conectadas com as políticas públicas que o país cria. Então, essas são as reivindicações atuais do movimento negro. Em suas entrevistas, o senhor fala sobre as cinco distâncias recíprocas entre o direito, o Estado, a sociedade, os movimentos negros e afro-religiosos. Eu sei que é algo bem didático para a sala de aula, mas o senhor poderia colocar assim para a gente, de forma simples, o que vem a ser? Então, eu creio que nós temos vários problemas, que Estado-direito, que é um dos seus principais instrumentos de operação, e a sociedade, que legitima tanto o Estado quanto o direito, eles se conectam num projeto de negação a direitos da população negra, o direito de ter, o direito de ser, o direito de estar, de permanecer, de existir mesmo. E eu acredito que isso ocorre por algumas distâncias que existem entre esses setores, o Estado, o direito e a sociedade, e os movimentos sociais negros. Essas distâncias seriam distâncias de empatia, então, por exemplo, há um déficit de empatia, que seria o sentido de sentir a dor do outro. Às vezes, os movimentos não se sentem identificados pelo poder público, e o poder público não percebe as necessidades, parece que não falam o mesmo idioma. Há essa necessidade de integração também. É exatamente isso. As outras distâncias seriam a distância cognitiva, ou seja, eles não se conhecem. A distância territorial, eles não se visitam, eles não frequentam os mesmos espaços. Há distância também de composição desses grupos. Aqueles que são negros não estão nos espaços que são predominantemente compostos por pessoas brancas. Os poderes executivos, legislativos, judiciários. Por isso que a gente pensa que é preciso superar essas distâncias, criando mais possibilidades de relações de empatia entre as demandas do Estado, do direito da sociedade e a dos movimentos negros, gerando territórios de aproximação entre eles, que eles não se encontrem apenas em momentos como, por exemplo, alguém está sendo julgado por um crime. Essa pessoa é negra e quem está julgando é um juiz branco. São normalmente nesse espaço em que eles se encontram. É preciso que outros espaços mais construtivos que esse possam ser estimulados a serem criados. Além do que, produzir conhecimento junto, criar teorias conjuntas, reconhecer quem são os líderes mais importantes de um lado e de outro. Eles precisam conversar. Por que é que o governador, por exemplo, não abre uma linha de diálogo com pais e mães de santos que coordenam comunidades religiosas que, segundo dados, alimentam mais de 50% dessas comunidades? Parece que existe uma conexão entre eles. O Estado quer acabar com a fome. E quem acaba com a fome nos lugares mais distantes ou mais carentes são os terreiros. Isso a partir de dados específicos que o próprio governo federal traz. Então, por que essa conexão não existe? Quando a gente vê que, por exemplo, onde não tem equipamento de saúde, é o pai de santo que chega lá para fazer um benzimento, para passar um banho, para falar uma palavra de acolhimento. Então, por que esses aspectos mais tradicionais no âmbito da saúde, junto com os mais científicos que o Estado criou? Tem as rezadeiras. Tem as rezadeiras, né? Algumas experiências há no nosso país que reconhecem a importância dessas pessoas para, conjuntamente, numa forma integrada de promoção de saúde, a gente fazer o melhor para a sociedade. Eu queria que o senhor me explicasse o que vem a ser o toquinismo. É isso mesmo? É assim que se fala? Isso, é. É um termo que vem de token, que em inglês significa símbolo. É uma prática muito comum das empresas, dos estabelecimentos, que, para se dizerem diversos ou inclusivos, começam a praticar uma tática de colocar um ou poucos representantes dos grupos excluídos para dizer que são diversos ou inclusivos. É uma estratégia de marketing. É uma estratégia de marketing. E acaba que o resultado final é que, nessa empresa, a única pessoa que é convocada, por exemplo, para tirar uma dúvida sobre um termo que se usa ou não para se referir a negro ou a indígena ou a mulher ou aos grupos LGBTQ+, é aquela pessoa. De modo que você não tem uma diversidade afetiva ou uma representatividade afetiva desses grupos. Então, essas pessoas que estão ocupando aquele espaço é pelo fato apenas de ser negra e motivo daquela instituição dizer que está promovendo a inclusão social, quando, de fato, não existe inclusão social nesse assunto aí, nesse tema aí. Exatamente. É um marketing para a instituição. Porque nós temos experiências muito mais sérias no nosso país. Em Salvador, por exemplo, existe uma política pública que se chama selo da diversidade. Lá, a prefeitura estimula que empresas criem um plano de promoção da diversidade racial dentro dos seus estabelecimentos. Essa empresa, ela se compromete a fazer um levantamento de onde estão as pessoas negras para saber se elas estão em postos de chefia, se elas ganham bem ou não e se compromete a transformar isso. Porque, claro, nós temos pessoas negras que têm formação e que podem sim estar em postos de chefia. Por que é que elas só estão nos postos terceirizados? É uma pergunta que a gente precisa fazer quando é um empresário. E a mais grave ainda é quando é mulher, quando é negra e a mulher. Exatamente. É um agravante ainda, se percebe. O que o senhor poderia falar sobre, uma opinião minha, seria um tipo de toquinismo quando os Estados Unidos colocam um presidente negro? Então, o toquinismo é uma prática muito norte-americana. No início das ações afirmativas lá, essa era a prática mais comum, porque lá, diferentemente daqui, surge no mercado de trabalho as primeiras ações afirmativas. Então, quando a gente fala sobre isso do ponto de vista político, a gente pode até fazer uma crítica assim. Assim como a gente pode fazer uma crítica ao nosso próprio país. Que muitas vezes a gente não faz. A gente acha que o modelo de relações entre os grupos étnicos do nosso país é melhor do que o dos Estados Unidos. porque a gente não tem uma segregação escrita em lei ou efetiva onde só entra negro e onde só entra branco. Mas quando a gente olha para o nosso país a gente tem tudo isso. E talvez muito mais perverso porque ele é escamoteado pelo ah, eu não sabia, ah, eu não quis. Porque é uma subjetividade na nossa legislação e nas nossas relações cotidianas que permite isso. Além da conveniência também de quem faz o julgamento sobre se houve ou não a tentativa de ser racista, de ser segregacionista. Professor, de que forma as pessoas que estão nos assistindo agora podem contribuir para essa mudança de pensamento, contribuir dentro de sua casa, do seu bairro, da sua rua, bairro, enfim, do ambiente em que vive? Eu sempre falo que não ser racista é um exercício. Porque a gente vive em uma sociedade que foi construída com base... Esse preceito, nós nascemos assim. Nós nascemos em uma sociedade racista. A gente aprende a ser racista. E é difícil se desvencilhar dessa nossa construção enquanto pessoa. Então, a primeira coisa é pratique não ser racista. Se você entra em uma repartição pública e tem uma pessoa negra e uma branca e você instintivamente vai se dirigir à pessoa branca e você acha que ela é a chefe, mude. Policie. Se policie, pense duas vezes e se dirije à pessoa negra. Ela pode ser a chefe também. Se você encontra uma pessoa na rua, como normalmente as pessoas têm, e você reage instintivamente achando que essa pessoa negra é um marginal, aja de forma distinta, tente agir de forma distinta, se policie sobre isso. A gente sabe que os níveis de violência estão incríveis, a gente vive com medo, mas será que a nossa desconfiança sempre se destina às pessoas negras? É um exercício que nós temos que fazer. A gente, que é negro, a gente convive cotidianamente com isso. Isso é muito violento. várias pessoas sofrem psicologicamente com isso. Imagine isso no cotidiano escolar de uma criança que ainda não tem aporte e estrutura para lidar com essa questão. Não sabe nem responder a isso. A gente vive uma sociedade que maltrata muito as pessoas negras e as pessoas diferentes. Então, quem não passa por esses problemas não tem nem ideia do que essas crianças, conversar com as crianças, sofrem até chegar a uma fase adulta, a idade adulta. E, às vezes, aquele maltratamento recebido cria-se um problema psicológico, como o senhor acabou de falar, e, às vezes, esse problema vai para o resto da vida e, às vezes, pode passar para o filho daquele que sofreu também. Não existe também essa possibilidade? Sim, eu acho que tanto os traumas quanto também a negação de direitos quando a gente fala de população negra é algo que se passa de geração em geração. É muito comum a gente não ter desvios de rota. Eu, por exemplo, eu sou um desvio de rota. Meu pai era pintor de paredes. Minha mãe era servente de uma escola. Ela varria o chão de uma escola. Eu sou um desvio de rota, porque eu devia ser ou como meu pai ou como a minha mãe. Por alguma coisa no meu percurso, por alguma oportunidade que eu tive no meu percurso, eu mudei de rota. Mas, quando a gente vai olhar onde estão as famílias negras, hoje, você vai ver se o pai era carpinteiro, o filho também é. Se o pai era borracheiro, o filho também é. Já que o senhor citou como exemplo, quem foi que lhe deu, de certa forma, uma mão ou lhe deu uma orientação para que o senhor mudasse essa história, reescrevesse uma nova história? O senhor lembra? Diferentemente dos meus colegas de escola pública, eu não precisei trabalhar. Minha mãe trabalhava e meu pai trabalhava. Esse é o primeiro ponto. Eu não precisei largar a escola para poder trabalhar. além disso, logo no final do ensino básico, um tio meu me pagou um ano de escola particular. Então foi pai, mãe e família. Sim, sim. Quando eu entro na universidade, uma universidade pública, a Federal de Sergipe, e eu me formo, eu consigo uma bolsa de uma fundação internacional norte-americana, a Fundação Ford, que apoiava no Brasil mestrados e doutorados para pessoas negras, nordestinas, indígenas, nortistas, do centro-oeste com dificuldade de acesso à educação. Desviei de rota total, me tornei mestre e a partir dessa oportunidade, começo a dar aula em uma universidade, consigo fazer um doutorado, hoje dou aula num programa de pós-graduação em direito, sendo o único negro doutor em direito num programa de pós-graduação. Quer dizer, o senhor, digamos, a linguagem popular, o senhor teve sorte, porque o senhor teve pai e mãe que trabalhavam, e o senhor foi um ótimo aluno, conseguiu uma bolsa, mas não é todo mundo assim. A pessoa pode ser o maior estudioso do mundo, sendo negra, sendo indígena, mas se ela não tiver oportunidades... Políticas faltam. Exatamente. Políticas. Políticas públicas. Exatamente. Eu sempre falo que aquele discurso da Xuxa, tem uma música da Xuxa que fala tudo pode ser, se quiser será, sonho sempre vem para quem sonhar. Muitos jovens negros sonham muito, mas não tem oportunidade para tornar esse sonho real. O discurso da Xuxa é só um discurso de acomodação, é para esperar que vai vir, não virá, se o Estado não atuar, se políticas particulares também não venham. No meu caso, a política, na época, não haviam cotas nas universidades, mas veio a política do governo, aliás, de uma empresa norte-americana, que fez esse desvio de rota. Por isso que eu sou totalmente a favor das ações afirmativas e acho um grande prejuízo que é hoje, no contexto político que a gente está, se pense em acabar com ações afirmativas. Professor, muito obrigado pela sua participação em nosso programa, o nosso tempo chegou ao fim, e você que está em casa e ouviu o professor e os vermatos, espero que continue acompanhando a programação da TV Alese, Educação e Saúde, se despede aqui e a gente se encontra em outro programa. Tchau. Transcrição e Saúde